Música 6 horas e 51 minutos em Manaus, último bloco dos 6 horas notícias, a gente segue com informação. E trazendo notícias da saúde, mais de 700 pacientes aguardam por uma cirurgia cardíaca no Amazonas e por conta da demanda, o hospital Francisca Mendes teve a estrutura reforçada com novos leitos e equipamentos cirúrgicos. No Amazonas, a maioria dos pacientes que aguarda por uma cirurgia cardíaca vem de municípios do interior e até mesmo de outros estados para realizar os procedimentos aqui na capital. Quem depende desse tratamento sabe que não é fácil. Por conta da alta demanda no hospital Francisca Mendes, a estrutura para atendimento a esses pacientes foi reforçada. A sala cirúrgica recebeu novos equipamentos e oito novos leitos de UTIs pós-cirúrgico. A meta é diminuir a fila de espera. O Francisca Mendes antes estava realizando 28 procedimentos cirúrgicos por mês, nós vamos realizar a partir de agora 56. E a nossa tendência é que esse número aumente, para que a gente possa diminuir a fila ao máximo. No Amazonas, 721 pessoas aguardam na fila por cirurgias cardíacas, sendo 253 crianças e 468 adultos. Segundo o governo do estado, esse número cresceu porque o hospital perdeu os leitos e teve as salas desativadas. O nosso objetivo é fazer com que até o final do ano nós realizemos 400 procedimentos cirúrgicos, levando em consideração que nós temos uma demanda muito grande, não só das pessoas que moram no estado do Amazonas, mas de pacientes que também vêm de outros estados, como Acre, Rondônia, Roraima e agora também a questão dos imigrantes. E olha, ontem no Dia do Trabalhador, você viu aqui no 6 Horas Notícias o exemplo dos trabalhadores do distrito. Mas o que fazer quando o desemprego vem? Tem que ser criativo e procurar formas para driblar a crise. 2018 não foi muito bom para quem procurava vaga no mercado de trabalho no Amazonas. A taxa de desemprego no ano passado subiu 14,2%, o que corresponde a 268 mil desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa é que esse cenário mude este ano, mas enquanto isso não acontece, profissionais estão se adequando a uma nova realidade. Francisco e a esposa ficaram desempregados. Foi aí que a Adriana lembrou de algo que aprendeu ainda criança e que poderia ser a saída para o momento. Na verdade, o estudo iniciou em um período quando nós estávamos passando grandes dificuldades financeiras. Não sabia outras metodologias que nós poderíamos utilizar para ter um rendimento financeiro e ela veio com essa ideia. A ideia foi essa, fazer peças de biscuit. São personagens infantis, lembranças para aniversários, casamentos, entre outros. Quem vê assim nem imagina que são todos feitos de massa. E o negócio deu tão certo que ela nem pensa em voltar ao mercado tradicional. Ainda mais agora, que a família vai aumentar. O marido atualmente trabalha como motorista de aplicativo e é o entregador oficial das peças. Ela está orgulhosa das mudanças. Nossa, eu me sinto muito honrada, porque foi um dom que Deus me deu. Então, cada detalhe é feito com muito amor e são únicos que eu tento passar para a cliente. A cliente vai gostar, vai ver o meu trabalho e vai retornar comigo novamente. O biscuit também foi a saída para esta estudante de jornalismo. Letícia precisava de dinheiro e conseguiu investimento com a família para a compra do primeiro material. Ela começou a criar miniaturas. O carro-chefe são os brincos e chaveiros com temas regionais, como esse xisca-boquinho aí, por exemplo. Todo dia, quando eu acordo, eu fico pensando, meu Deus, o que é que a minha vida está se tornando? Mas não de uma forma negativa, de uma forma positiva, porque trabalhar com biscuit e com artesanato, arte no geral, cada dia me faz descobrir mais sobre mim, mais sobre a minha capacidade. O ateliê fica no quarto e a parede é o tempo todo assim, cheia de papéis com pedido das clientes. Ela também tem uma lojinha virtual, que é o maior sucesso. Até conseguiu um emprego, mas desistiu para se dedicar ao biscuit. É uma coisa bem desafiadora, então eu sento e falo, vamos ver o que vai sair hoje. Daí eu deixo a minha mão trabalhar. Outra jovem que decidiu se dedicar ao empreendedorismo é a Kathleen. Ela viu no artesanato uma maneira de ganhar dinheiro. Nesse espaço montado na casa dela, tudo se transforma, ganha cores e formas. Casada e com um filho pequeno, não esperava que o desemprego fosse bater na porta há dois anos. Foi difícil aceitar assim, porque eu conheço o meu potencial, eu sei das minhas qualidades no meio do mercado de trabalho. Então assim, eu ficava pensando realmente, poxa, será que é devido à idade? Devido, é realmente devido à idade? Ou se era por causa de aparência também, devido depois de ter filho? Foi assistindo um programa de TV que a Kathleen achou a saída. Ela viu uma artesã ensinando a fazer vários objetos para jardins e decidiu fazer o mesmo. Claro que naquele momento eu não tinha as ferramentas apropriadas, mas fui, tentei. Não saíram como eu esperava, mas fui fazendo, adquirei mais aperfeiçoamento na área. Foi assim que tudo começou. Ela até desenvolveu as próprias técnicas, como a criação desse jarro de cimento que lembra um short jeans. E quando perguntamos se estava arrependida de não ter voltado ao mercado de trabalho, a resposta é certa. Não, nem um pouco. Três mulheres com suas histórias que viram no trabalho manual uma maneira de fugir do desemprego e dar o sustento à família. Era disso que eu estava falando naquela hora que a gente estava falando sobre essa briga toda por causa de reforma e por causa de tudo isso. Juliano. Minha diretora, a gente vai fazer aquela viagem agora? Vamos fazer a viagem para a Tefé, é isso? Olha só, a gente agora vai conhecer as Olimpíadas da Floresta, é isso mesmo. E quem vai mostrar essa viagem para a gente são os repórteres Alex Costa e Larry Souza. Nas águas calmas, uma instância segura no meio da Amazônia. As margens de um lago tranquilo fica a Tefé. A cidade, pequena e isolada, insiste em se desenvolver no coração da Amazônia. Para chegar ao município, a maioria das pessoas utiliza o principal meio de transporte aqui dessa região, o barco. Partindo de Manaus, são quatro a cinco dias de viagem pelo rio Solimões. A nossa equipe optou por viajar de avião. O trajeto, de mais de 575 quilômetros, é feito em cerca de 50 minutos. O enorme tapete verde visto da janela do avião se mistura aos tons amarronzados dos muitos afluentes do rio Solimões. A paisagem lá de cima é de perder o fôlego. Nós acabamos de chegar em Tefé. Aqui nesse município, nos próximos três dias, irá acontecer as Olimpíadas da Floresta. O evento promete reunir crianças e adolescentes de comunidades ribeirinhas aqui dessa região central do Amazonas. Uma programação que promete mudar a vida dessas crianças e também aqui da comunidade. Eu convido você aí de casa a fazer essa viagem com a gente. Logo de cara, Tefé se mostra aconchegante. A cidade costuma receber turistas americanos e japoneses durante todo o ano. Mas isso não muda o jeito pacato de ser do Teféense. A nossa primeira parada é no porto do município. Acompanhamos a chegada das delegações ribeirinhas que vieram participar das competições esportivas. No finzinho da tarde, quase 300 crianças e adolescentes chegaram em três barcos. Todas vindas de reservas extrativistas da região. E é claro que elas não esconderam a empolgação da viagem. A gente vai entrar agora em uma das embarcações que acabou de chegar da reserva do Catuá. Foram 12 horas de viagem. Aqui são os meninos. Vocês vão competir qual esporte? Futebol. Futebol. Você vai fazer futebol também? Futebol. Muita gente aqui participando do futebol. E é uma galera grande, não é? A gente vê esse barco aqui lotado de crianças, adolescentes, todos com vontade de participar das competições. Ali no outro barco, as meninas já começam a descer, porque são dois barcos que acabam de chegar dessas comunidades que ficam aqui nas imediações de Tefé. É a primeira vez que essa meninada toda vai participar das Olimpíadas da Floresta. Não demora muito e eu puxo conversa com os recém-chegados. Quem vê as redes assim, armadas, pensa que eles viajaram dormindo? Foi assim que eles ficaram pelas últimas 12 horas. Alguns até por 24 horas, dentro de uma embarcação, deitadinho na rede, todo mundo aqui descansando ainda, se preparando agora para um novo desafio, não é? Que é essa Olimpíada. Primeira vez que vai participar? Primeira vez. E aí? Tá com a expectativa bem alta, né? Tô. Essa viagem com a galera, divertida? Foi. Eu tô vendo você aí também, vamos se aproximar aqui para conversar com ele. Olha, me disseram que vocês fizeram um pouco de arte aqui durante a viagem, bagunçaram muito. Foi, a gente deu uma bagunça bem bagunçada aqui. Mas é uma bagunça boa. Uma bagunça boa, foi muito divertido. O passeio inesquecível da garotada está só começando. No próximo episódio da nossa série especial, vamos mostrar a abertura das Olimpíadas da Floresta. E conhecer mais sobre a história de Tefé, no coração da Amazônia. Que legal. E amanhã tem mais história lá de Tefé para você. Bom dia e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho